Olha o barulho Fala galinha do YouTube, muito boa noite aqui, quem fala é o Renato Jogando Com mais um vídeo de Push Recon Wildlands Vamos lá descobrir os dados para poder pegar mais missões Espera, eles vão avistar você Está na mira, vou atacar Aquele tendente está fugindo Granada Granada, toma isso Granada Granada, come merda culeros Granada, se protejam O que tem, ele quebrou Você quer ver encontrar munições por aqui? Eu encontrei algumas coisas que mencionam que o cartel construiu uma casa para o DJ Perico em uma vila chamada Todos Santos Vamos ver se ele está lá Ai caraca Por que demorou tanto? Veja o segundo ao Chamei alguns rebeldes para nos ajudar Destruímos o helicóptero Peguei ele, foi abatido Tudo limpo, como vocês estão? Vamos deixar o marcador para os rebeldes pegarem os suprimentos depois Tranquilo Tranquilo Vai ter alguma coisa para cá Temos um sacode em alguém Nossa, que bagunça foi isso? Eu posso falar com o tenente? Eu posso falar com o tenente Pega lá Pegue-o e traga-o para cá Se não procure informações úteis por lá DJ Perico Se não for Olha aqui Parece que você morre Ai gente É isso mesmo que eu sou da bank Prontos, abrindo o fogo. A unidade mandou reforços nessa merda. Prontos, abrindo o fogo. 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 Atacando? Filho da unha, viu? O perigo não tá aqui. Procurem qualquer informação que puderem. Que chingados esperas? A partir da malha com todo! Vamos ensinarem quem manda! Dispare! Vamos lá! Vamos lá! Ah, vou ter que ir embora aí. O que é isso? 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 Vamos lá? O que é isso? 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 O que é isso?